Hoje eu vou tirar é o dia pra infernizar a vida do comando, ladrão. Aqui é o tal do ringue lá do pancinha, tá ligado? O primeiro alvo é ele, mano. Colombiano, mano, ele é outro que tá em cima do muro, mano. Ele vazou aí a minha localização e me ferrou, mano, esse safado. Velho, mas qual que vai ser o plano aí dessa procedência? O próximo é essa dupla aí, mano. Esses caras aí nunca se separam, mano. A partir do momento que essa favela aqui estiver vazia, mano, significa o quê? Que eu vou precisar de alguém pra ficar aqui no comando desse lado dessa favela. E eu tô me questionando, mano. Quem vai ser que eu vou colocar aqui, tá ligado? Então eu quero saber quem vai ser a pessoa e qual de vocês eu vou colocar aqui e qual de vocês aí vocês acham que merece esse presente? Hã? Hashtag? Comenta aí. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, mano. Olha isso, tio. Hã? Olha esse comentário aqui, mano. Olha aqui. Mano, que palhaçada do cão, velho. Tá pra tolerar esse aqui, não, tio. Tá pra tolerar, não. Aê, moço. O bagulho tá louco, meu parceiro. Bora, Bill. Quando a gente for mede a mesma, velho. Mesmo pico, mano. Aê, cabeça. Aê, moço. Chega aí, chega aí. O bagulho tá de sacanagem, velho. Aê, mano. Olha lá, mano. Ele curtindo o bagulho e o cabeça. Olha o jeito que ele tá aí, parça. Postado no bagulho. É, todo estranhão. Todo estranho. Vamos lá falar com ele lá, tio. Pocado no celular, mano. E aí, cabeça. Meu parceiro. O que que pega, mano? Ele tá curtindo aqui o lazerzão aí. O bagulho tá todo pra ir na sua aí. Ah, mano. Na sua ketolance aí, tio. Qual foi a ideia? Bagulho aí tá de brincadeira mesmo pro meu lado, ladrão. Mano, vocês não vão acreditar, tio. Vazar aqui aquele vídeo lá, mano. Deu apanhando do comando, cara. Acredita? Ih, cabeça. É, aí é tenso essa parada aí, hein, tio. Os caras vazando seus bagulhos na internet aí. Esse bagulho não pode ficar desse jeito aí, não. O pior é que além de vazar, mano, o bagulho... Cês comédia agora tão me zoando aqui, velho. Geralt tá me zoando aqui, tá ligado? Sem maldade, mesmo que os caras lá pediam perdão no bagulho, tio... Mano, eu não engolir aquela história, não, mano. Não dá pra engolir aquela parada, mano. Não dá, não. Aí, cabeça. Te dá o papo, mano. O bagulho é o seguinte, mano. Esquece essa parada aí, tá ligado? Tá aqui na praia, né? Tá curtindo esse bagulho aí, mano. Deixa esses caras pra lá, mano. Tá ligado? Não, mano. Vai ficar tudo bem, mano. Não, 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 não. Tá maluco, mano? Não tem dessa, não. Vai ficar tudo bem, não, mano. Esse bagulho aí, se eu deixar esse daí pra lá, vai parecer que eu sou fraco, tá ligado, mano? Vai parecer que, sei lá, mano, tô amolecendo no bagulho. Se é que vocês me entendem, tio. Meu, o que você acha? Concordo com você. Concordo com você aí, cabeça. Tá ligado? O bagulho é o seguinte, tio. Nós temos uma caminhada já nessa situação aí, tá ligado? Já não é de hoje que nós estamos no crime aí, não, entendeu? Então a gente não vai abaixar a cabeça pra ninguém, não. Sabe o que você faz, cabeça? Recomendação minha aí que você tá ligado que eu sou maluco. Escolhe um deles lá, tio. E se vinga no bagulho, na moita do bagulho. Tá ligado? É isso mesmo, tio. Escondido, mano? É isso mesmo. Escolhe um daqueles bunda mole lá e já era. Se vinga na situação. Nossa, mano. Aí, quer saber, fião? Bagulho, você acaba de me dar uma ideia, tá, mosca? Essa parada aí, mano, não vou me vingar de um só, não, fi. Eu vou me vingar, vai ser de todos. Hoje, hoje eu vou tirar o dia pra infernizar a vida do comando, ladrão. Vambora, mosca. Já tamo chegando no bagulho. O Magrela tá golfando a contenção já, tio. Bincadeira, velho. Tu mesmo, cabeça. Ô, cabeça, mas o que você tá querendo fazer aqui, tio? Nessa parada aqui? Aqui, mano. Aqui é o tal do ringue lá do pancinha, tá ligado? O primeiro alvo é ele, mano. O pancinha. Mas qual que vai ser a procedência aqui? Esse gordão aí, ele vacilou comigo, tá ligado, mano? Esse maluco aí, ele ficou em cima do muro, mosca. O cara não foi capaz nem de abrir a boca pra me defender, mano. Em hora nenhuma, esse comédia fez isso, tio. O cara falava que era meu aliado, que não sei o quê. Mas a única coisa que ele provou ser, mano, ele provou ser é um medroso. Duas caras. Isso sim, mano. Tá de brincadeira, tio. Tá ligado, cabeça? Então toma alguma decisão nessa parada aí, gente. Não deixa esse cara ficar pisando em você também nessa parada aí, não, tio. Vai ser isso mesmo, tio. O que você vai querer fazer aqui? Aqui, mano, a vingança contra esse comédia ladrão vai começar só atingindo ele, mano, de uma paradinha aí. Parece que ele tem, mano. É tipo um boneco, um bagulho aí gigante aí que ele trata como se fosse filho dele, tá ligado, mano? Uma parada de colecionador aí. Essa peça aí, mano, que eu tô te mandando foto aí, tá ligado? Esse negocinho aí, ó. Tá vendo? Bixi, essa parada aqui é diferente, hein? Então, ele trata como se fosse filho dele. É porque é grandão igual ele, né? Eu vou pegar essa parada. Fica na contenção, tio. Fica na contenção. Porra, ficar aqui na contenção, qualquer coisa, eu passo um bagulho no psalinho, rádio. Fechou, fechou. Bate, não tem ninguém aqui agora. Esse maluco tão de costas aliviou nada. Isso, cara. Trocou. Ô, 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 vai. Isso, vai, 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 vai. É, pô, carinha. É a luta, pô. Bate nele. Vai, meu, vai. Ó, os comédia, ele já tá aqui, mano. Os comédia, ele já tá aqui, mano. É aqui mesmo que ele fica. Ó, ali embaixo, ali. Chuta ele. Chuta a cabeça dele, pô. É, arrebenta. Chuta ele. Chuta. Chuta. Chuta, meu. Ó, o vacilão. Ó, o vacilão ali, mano. Era uma só, mano. Bem na força dele, tio. Ah, mas não dá nada não. Não é pra isso que eu ouvi. Cadê? Ali, 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 ó. Aqui a paradinha aqui dele é isso daqui, ó. Pior que parece ele mesmo, tiozão. Sem maldade, mano. Deixa eu pegar essa parada aqui, mano. Vai ser meio pesado, mano. Eu vou levar esse bagulho. E ele vai ver o que vai acontecer com isso daqui, tio. Peguei, mano. Agora sim, esse bagulho aqui. Vai ver o que vai acontecer. Aí, mosca. Se tiver ouvindo no rádio, eu tô chegando, mano. Liga a motoca que nós vai levar esse bagulho, mano. Demorou pra mim. Demorou. É, pancinha doido. Você já era pro parceiro. Vai pra fora. Toma, filho. Toma. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Quebra, porcaria. Quebra, porcaria. Quebra, porcaria. Quebra, porcaria. Já era, filho. Já era. Olha o carro passa por cima, mano. Pera aí. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos pegar lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver como é que ficou o bagulho. Pega o golfinho aí, tio. Caraca, mano. Não acredito nisso, não. Cadê, mano? O bagulho caiu mó longe, tio. Aqui, tropa. Aqui, ó. Tá de sacanagem, mano. Olha do jeito que o bagulho ficou. É louco, tio. O bagulho ficou foda. Destruiu, mano. Destruiu o bagulho do cara, velho. Estou despedaçado, moleque. Aí sim, mano. Ele vai ficar louco por causa disso daqui, tá? Já te falo. Mano, isso aqui é como se fosse filho dele, mano. Isso aqui, velho. É aquele pancinha, tio. Ó. Isso, pancinha. Foi pra vala esse daí. Não, mas calma aí. Esse aqui foi. Calma aí, ó. Mas não é preciso disso daqui. Ô, mosca. Vai pegando esse bagulho aqui, mano. Vai colocando dentro do golfinho. Eu e o magrelo, nós já vai pro próximo. Já na vingança já, tio. Demorou, demorou. Deixa comigo. Seja em contra a nós. Bora, magrelo. Enquanto o mosca pega esses pedaços aí. Vamo, 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 vamo. Que agora o próximo, fio. Hum. Você vai ver quem é. E aí, cabeça. Que lugar é esse aqui, mano? Tá vindo de jefe, velho? O que é esse segundo alvo seu aí, mano? Segundo alvo meu aqui, mano. É o comédia do colombiano, tá ligado? Colombiano, mano. Ele é outro que tá em cima do muro, mano. É um cara aí que ele até me defendeu, mano. Ele até me defendeu no bagulho, tá ligado? Mas no final das contas, tio. Ele vazou aí a minha localização e me ferrou, mano. Esse safado. Tudo isso, mano. Vacilão, hein? É, fio. Tudo isso daí porque aquele comédia ele só pensa em dinheiro, mano. Ele só pensa em negócio. Só pensa em ganhar, tá ligado? Então, magrelo. Tá na hora desse comédia aí levar um pouquinho de prejuízo. Perdi, tá ligado, mano? Vamos dar uma lição nesse safado aí. O bagulho é o seguinte, mano. Nós já pula daqui. Pelo que eu tô ligado, mano. Parece que ele tá fazendo aqui uma negociação de venda de arma, tá ligado? Uma nova arma aí que ele programou aí pra um cara. Vem. Ainda vai estragar isso hoje. Vem, vem, vem. Pula, pula, pula. Bora, 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 bora. De brincadeira, mano. Vem, magrelo, vem, magrelo. Paga aí, cabeça. Vem, magrelo, vem. Ei, eu quero todos prestando muita atenção por estar chegando já no comprador. É muito importante essa negociação. Muito importante. Ai, magrelo. O cara tá ali. O bagulho é o seguinte, mano. A parada é a seguinte, tá? Não vai ficar moscando aqui, não. Trouxe ela a paradinha. Já tá aqui, né? Tá no bolso, fi. Tá na mão. Fica, fica de gaiato, mano. Ele vai ver, tio. Ele vai ver que eu vou arrumar com ele. Fica de gaiato aí, magrelo. Fica olhando no bagulho aí, tio. Deixa pra mim. Cuidado, hein, cabeça. Cuidado. Relaxa, mano. Relaxa, tio. Aí, beleza. O bagulho já tá aqui. Deixa eu abrir essa porta aqui, mano. Abre essa parada aqui. Vai, 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 vai. Isso, boa. Abre aí, pronto. Nossa, mano. O arma que ele tá vendendo aí pro novo comprador, tio. Bagulho é da hora mesmo, mano. É, mas não vai ser essa daqui que você vai entregar pro comprador, não, tá? Deixa eu já trocar essa parada aqui. Boa. Boa. Isso. Isso, boa. Pronto. Deixa eu fechar essa porta aqui, mano. Fechar o bagulho aqui. Vai, 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 vai. Trancar aqui. Pronto, já era. Agora você vai vir, colombiano. Muita atenção, muita atenção. Quando ele chegar, eu quero que vocês fiquem muita atenção mesmo, certo? Nada pode atrapalhar esta negociação que temos. Vem, magrelo. Vem, magrelo. Bora, bora, bora. Fica aqui. Vem, 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 vem. Parece que tem alguém chegando, mano. Ai, parece que tem alguém chegando lá, mano. Fica de olho, fica de olho, tio. Fica de olho. Ei, meu amigo. Você chegou. Finalmente. Estava achando que tu não viria mais, pô. Oh, meu amigo colombiano. Como estás, meu amigo? Abarro. Vejo que vocês estão aí com uma maleta. Ela está até um pouco inchada. Deve ter muito dinheiro aí, né? Vem cá, vem cá. Irei lhe mostrar a tu a nova geração de armas que tu quer. Muito ansioso para ver o meu produto, colombiano. Vem cá. Tu solicitastes a mim uma arma que pegasse até 3 quilômetros de distância no alvo, né? Bom, seu pedido é uma ordem. Aqui estás. Exatamente, meu amigo. Esperaste muito tempo para essa encomenda. Um pedido para mim. Quando é pedido, com certeza será aí concluído. Deixa eu abrir aqui para tu aqui para mostrar essa arma. Ahn? Mas o que... Ahn? Que... Que palhaçada é esta, meu amigo colombiano? Mas... Você está achando que eu estou de brincadeira, colombiano? Você está achando que eu tenho tempo para perder com esse tipo de coisa? Mas... 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 Não... 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 Carma, carma. Não era essa arma que estava aqui? Eu não sei o que aconteceu. Eu juro... Ah! 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 Olha lá, Magrelo. Tomou um tapão, mano. Tomou um tapão, doido. Tá no chão, é marrego Pega aqui, pega aqui, mano Pega o bagulho aqui, pega o bagulho aqui Demorou, demorou Deixa eu ver essa arma aí, mano Vamos embora com isso daí, tiozão Ô, louco, olha o tamanho disso daqui, cabeça Você tá de brincadeira, tio Deixa eu ver, deixa eu ver, mano Olha aqui, mano Bora levar pra favela, tio Mano, já era, filho Levinha, mano Regi, cuidado pra não molhar Vou pegar o jet ski ali e a gente tá partindo Bora, mano Demorou, demorou É, louco, hein, cabeça Aquela arma que tá com o magrela ali O bagulho é grande, hein, tio Então, mano Mas enfim, tio Deixa ele lá com o golfão, lá com a arma lá Que agora o foco é outro, ladrão Tamo aqui, ó Logo nessa rua do grau Que agora o foco, mano É catar esses dois comédia que falta aí, ladrão Ali, ó Olha lá quem já tá ali, ó O 2X E qual que é o plano? Aí, mano, ó O 2X ali, ó De azul E o machado lá O de laranja ali, ó Tá vendo aí esses dois aí, mano? Eu tô vendo Lógico que eu tô vendo Mas qual que vai ser o plano aí Dessa procedência? É esses comédia aí, mano O próximo Os próximos é essa dupla aí, mano Esses caras aí nunca se separam, mano Nesse machado e esse 2X aí, fião Esses dois aí, mano Tão sempre junto, mano Sempre Sempre junto, tá ligado, velho? Os dois aí tem até a mesma opinião Ô, mosca Bagulho, tio Chega a dar vergonha, mano Chega a dar vergonha O jeito que esses malucos aí Ficam se bajulando, mano Sem maldade É feio de ver, mano É feio de ver, tio Não, tô ligado, cabeça Papo reto mesmo Essas paradas Esses bagulho aí Eu não concordo muito não Tá ligado? Ah, não, tio Mas aí A ideia que você der aí É tomar esses bagulhos aí, tio Esse bagulho aí Passa esses dois malucos aí, tio Vai arruinar eles, tá? Não vai matar não Mas vai arruinar eles Como nós fizemos com os dois últimos, tio Esses dois aí Foram os dois primeiros aí, ladrão Que foi aí querendo Já defender o Manivela Quando arrumou o bagulho lá, tio E agora, mano Ele vai ter a vingança Esses dois aí Vai ter a vingança aí, mano Que merece, tá? Esses dois aí Eles vão ver Vambora, mano Bora, bora Aproveita que eles estão distraídos aí Vem comigo, mosca Vem comigo, vem comigo Na cautela do bagulho, mano Vem, 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 vem Vamo aí, mosca Vem, 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 vem Vambora, cabeça A cautela no bagulho aí, tio Ligeira aí, hein Aproveita que eles comédia ali Tá distraída ali Com as mulheres ali, mano Cê pega o azul Eu pego o laranja Fechou? Demorou, cabeça Agora, já? Agora, mano No 3 A gente embarca no bagulho 1 2 3 Vai, doido Vai, vai, vai Vou, 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 vou Bora, cabeça Bora, cabeça Bora, cabeça Ô, ô, ô Tô, 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 tá, tô, tô, tô Bora, mosca Bora, 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 bora Que os caras estão atirando, mano Os malão estão atirando aí, tio E o damante Furou o pneu, furou o pneu aí, mosca Furou o pneu Caramba, bora, bora, bora Nossa senhora, mano, o bagulho Vai, vai, vai Relaxa, vai, dá pra dar fuga Bora, mano Caraca, mano Vamos, 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 vamos Bora, fião Detona, detona Detona esse bagulho Sai, cabeça Abra um uísque pra nós aí, ô Magrela Abre um uísque pra nós, mano Que minha vontade Deixa pra nós O cara daqueles malucos, fi Nunca vai desconfiar que fui eu Vacilão, vacilão Toma Toma, filho da mãe Tá de brincadeira, fião Isso aí, isso aí, mano Agora só tem a última Tanta raiva que agora até passou minha raiva aqui, ó Caraca, fião Aê, mano, o bagulho é o seguinte, fião Já deixa eu pegar Dá o uísque aí, Magrela Dá o uísque aí pra nós aí Vou pegar aqui já pra nós Aguenta aí, aguenta aí Vamos brindar, mano Brinda no bagulho aí, meus irmãos Bagulho é louco mesmo Que tá gostosinho, hein, filho É de mel, né, pai Nossa senhora, mano Bagulho é a nossa vingança, pai Não, calma, filho Calma Calma que agora, Magrela e Mosca O bagulho tem a fase final, tá? Vem comigo, tio Vem comigo que agora que a coisa vai ficar boa Bora, vambora, vambora Eu não acredito Eu não acredito, droga Que droga, porra O que é isso daqui? Localização? Mas que droga Que droga Não creio que roubaram Aquela minha arma Oh? Mas o que é isso? Localização para encontrar o que perdeu de mim? Ah, Danda Cadê meu carro? Você sabe quem pegou Você sabe quem pegou Hã? O que é isso aqui? Localização para achar meu carro? Ah, mas se eu descobrir quem roubou meu carro O bagulho vai ficar louco, pô Localização para pegar meu carro? Aê, mano Pronto, ó Pronto O bagulho já está enviado já para esses comédia já Acabei de mandar a localização, fechou? Ó Pro cabeça Tamo num ponto aqui certinho, tá? Os pertences desses comédios O bagulho está tudo dentro daquela garagem ali, ó Tudo ali dentro Aqui a gente está tendo uma visão privilegiada da parada, tá ligado? Coloquei até um pertencimento ali também, entendeu, mano? Então Não, pode crer, pode crer, isso mesmo Pode ir pá, cabeça Magrelo Já está aí com o fuzil Dá a contenção aqui para o Mosca Mosca Você já está com o bagulho aí, mano? Dá para a gente ver quem entra e quem sai Eles devem estar chegando, tá? Eu vou descer E, mano Chegando No momento exato No código que eu falar Você aperta esse botão na hora certa Não pode errar, fechou, mano? Demorou, cabeça Demorou Porque eu já estou aqui Se não, eu no pente aqui Você falou Deu ordem e já era Também estou na minha posição aqui, cabeça Deixa para nós Tranquilo Vou descer e é nós, irmão Dá essa bagulha aí, Mosca Eu também recebi essa localização, hein? Cadê meu bagulho, hein? Recebi essa palhaçada aqui, pô Todo mundo recebeu a localização Todo mundo recebeu a localização Olha que palhaçada que fizeram com o meu item mais valioso Foi você? Foi você? Ô, 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 ô O que está pegando aqui, velho? O que está pegando? Eu não acredito Vocês também, mano? É, mas... Ô, ô, cabeça de fósforo O que está fazendo aqui, rapaz? Vocês também receberam isso aí? Se eu também recebi É isso Vocês estão de brincadeira, né, velho? E aí? Foi você, né, cabeça? Foi você, né? Que? Foi eu o quê, mano? Isso daí é brincadeira, né? Tá de sacanagem comigo, meu? Esse negócio era tipo Como se fosse meu filho Era isso O que foi que fez isso? Foi você, né, do azul? Coé do X Coé do X Isso foi você, né, cara? Tá de sacanagem, mano Vocês não estão percebendo Isso daqui, não, mano? Estão percebendo, não? Olha aqui, ó Tem parada coisa de todo mundo aqui, mano Tem arma de todo mundo aí, ó Tem arma, carro, tudo Esse bagulho aqui, mano Tem alguém armando aí Contra o comando, tio Isso daí é armação contra o comando Ai, deve estar até por perto aqui, mano E aí? Vem, 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 tio Verdade, verdade Vai olhando Deve estar por aqui Esse traíra que fez isso Certeza Certeza Eu vou matá-lo Vou matá-lo Aí, aí, eu tô avisando Na moral Se eu souber que fez isso Eu vou quebrar as pernas, hein Já falo Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Quem é que seja Gruda aqui, mano Quem é que seja no bagulho aí Que tá fazendo essa palhaçada aí, mano Não tem que ficar assim, não Tá ligado, mano? Não tem Então, mano Bagulho, tio Todo mundo aqui Não adianta nós ficar brigando, não Tem gente querendo jogar contra o comando, tio E outra, mano Pelo menos nossas coisas estão ali, tá ligado? Pelo menos tá ali É só a gente pegar E arrumar Sabe? Arrumar o bagulho De novo e tal, né? Porque a gente tem dinheiro E não é problema Pra ninguém aqui o dinheiro Tá ligado, tio? Aí, Magrela Aí, Magrela Ele falou, Magrela Ele falou o bagulho aí Não falou, Magrela? Ele falou, mano Ele pulou Aperta o bagulho aí, mano Aperta essa parada aí, tio Então toma aqui Receba então aqui, ó Ai, caramba, véi Que que foi isso, mano? Ai, que que é isso, cara? Que que é isso aqui, irmão? Ai, minha perna Ai, minha perna Tá maluco? Que que tá acontecendo? Sem maldade Eu não vou ficar aqui, não, mano Tô decepcionado Com essa parada aí, mano Tá maluco, tio Tá maluco, mano Não vou ficar aqui Esperando o pior acontecer, não Tá ligado? Tô vazando Não acredito nisso, mano Tô vazando, tio Ai, ai, ai Deu tudo certo Tô vazando